Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos aprender o hino de número 46 da harpa, um pendão real em Lá Maior. Então o primeiro acorde é o Lá Maior. Vamos ser o acorde de Lá 7. Um acorde dominante, né? Preparador do Ré. Que é o quarto grau. Vamos ser o Ré menor. Quarto grau menor, não faz parte do contador de Lá Maior. Ele sempre prepara a volta para o Lá, né? Vamos ser também o acorde de Si Maior. Aqui é uma pestaninha na segunda casa, com três dedos alinhados na quarta casa. Vamos ser também o Si Maior 7, o B7. Você fez o Si Maior, só tirar o dedo 2 e sobe o 3. Que sempre prepara para o Mi, né? Neste caso aqui, específico. Porque o Si Maior 7, o B7, é um preparador dominante do Mi. Ou seja, o Si também não faz parte do campo harmônico. Porque no campo harmônico teria que ser Si menor, no segundo grau. Mas vamos lá. A levada é essa aqui, ó. Desce, sobe, desce, sobe. Ou desce, sobe, desce. Desce, sobe, desce. Desce, sobe, desce. Desce, sobe, desce. Só que a última para cima, né? Acabou preenchendo mais. Desce, sobe, desce, sobe. Logo na primeira frase, então, o Pendão Real vos entregou o rei. Você vai fazer esse Lá quatro vezes. Um, dois, três e Lá, 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 Lá. Aí vem o Mi, o Ré e o Lá. Um Pendão Real vos entregou o rei a vós soldados seus. Continuando. Continuando o Lá, né? Lá, 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 Lá. Si, si com sétima e o Mi. Então, si, si com sétima e o Mi. Uma levada para cada. Lá, 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 Lá e o Mi. Corajosos, pois em tudo defendei Marchando para o céu Então, essa é a primeira parte. Vamos pegar ela inteira? Um Pendão Real vos entregou o rei A vós soldados seus Corajosos, pois em tudo defendei Marchando para os céus Aí vem o refrão, né? Bom, no refrão, nós vamos continuar no acorde de Miriam Logo seguido o acorde de Lá Um Ré maior Um Si maior de medir E um Mi maior A primeira linha do refrão, hein? Um, dois, três Com valor Sem temor Ré e Si Por Cristo prontos a sofrer Aí a segunda linha do refrão é tudo uma sequência, né? Tudo uma levada Agora nós vamos pegar do início até o final Ele tem quatro estrofes, né? Quatro partes Sempre um refrão, dois refrão, três refrão, quatro refrão e finaliza Vamos lá, então? Um, dois, três Um pendão real Vos entregou o rei A vós soldados seus Corajosos, pois em tudo defendei Marchando para os céus Com valor Sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem alto Bem alto Erguei o seu pendão Firme sempre até morrer Eis formado já Os negros batalhões Do grande usurpador Declarai-vos hoje Bravos campeões Avante sem temor Com valor 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 Não receberá o eterno galadão que Cristo tem pra dar Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer Então é pessoal, nosso hino de número 46, um pendão real Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like e ativar o sininho das notificações, beleza? Continue nos acompanhando e compartilhe o vídeo Um grande abraço e até o próximo vídeo